Olá pessoal, continuando a parte do metabolismo, da bioenergética, vou falar um pouco sobre o metabolismo dos carboidratos, falando primeiro sobre como nós obtemos o carboidrato e como que ele é estocado e mais pra frente a gente vai falar sobre a metabolização para produção de energia, essa energia na forma de ATP, da adenosina trifosfato. Então nós temos algumas formas de obter essa glicose, a glicose que vai ser o principal substrato energético do metabolismo dos carboidratos. Então algumas das formas que nós temos, a primeira delas aqui é a mais comum, é através da alimentação. Nós podemos ver aqui uma fonte de carboidrato, uma massa, poderia por exemplo ser um pão, enfim, massas em geral são fontes de carboidrato. Esse carboidrato vai ser consumido por nós, através da alimentação, e depois do processo de degradação no estômago, passando para o intestino, esse carboidrato foi degradado nas suas porções menores, ou seja, na glicose, e essa glicose vai ser lançada na corrente sanguínea, como mostrado aqui. E na corrente sanguínea ela vai atingir os seus tecidos. Quais tecidos? Músculo esquelético, músculo cardíaco, tecido nervoso, o sistema nervoso central, os neurônios, e outros tecidos mais. Essa glicose, ela também pode ser, ela vai chegar até o fígado e vai ser estocada lá no fígado. Ela vai ser guardada, não como glicose, mas ela vai ser estocada como glicogênio. E quando houver necessidade, esse glicogênio, ele vai ser degradado novamente a glicose e lançado na corrente sanguínea. Para quê? Para a manutenção da que vocês já sabem, da homeostase. Homeostase, relembrando, é um equilíbrio dinâmico de vários fatores. Por que dinâmico? Porque, por exemplo, a glicose, que é a que nós estamos falando, ela não fica num único valor na corrente sanguínea. Ela varia, geralmente, entre 65 miligramas por decilitro e 100 miligramas por decilitro. Quando esse valor cai abaixo de 65, nós temos uma hipoglicemia. hipo, de baixo, ou seja, abaixo do normal, abaixo do valor de homeostase. Glico, na glicemia, glico de glicose. E mia, que é a do sangue. Então, hipoglicemia, baixa concentração de glicose no sangue. E quando esse valor de glicose está acima de 100 miligramas por decilitro, nós chamamos isso de hiperglicemia. Hiper de acima, acima do quê? Do valor esperado para a nossa homeostase. Glicê, da glicose, mia, que é do sangue. Então, quando a concentração, quando a nossa glicemia, quando nós temos uma situação de hiperglicemia, essa glicose vai ser estocada, por exemplo, no nosso fígado ou também no nosso músculo esquelético na forma de glicogênio. Então, nós vamos ver como que isso acontece daqui a pouquinho. Então, e uma outra fonte de glicose, também, que nós podemos ver aqui, é o lactato. Esse lactato, ele vai ser captado pelo fígado, vai ser metabolizado e vai ser convertido em glicose. E aí, então, essa glicose, ela pode ser lançada novamente na corrente sanguínea para ser utilizada pelos diversos tecidos, como nós falamos aqui. Então, mais à frente, nós vamos falar desse ciclo aqui da glicose, do lactato para a glicose. Então, as fontes da alimentação, as massas, e compostos que não são glicose, como lactato, como alguns aminoácidos, e o glicogênio que está estocado dentro do músculo esquelético, por exemplo, ou dentro do próprio fígado. Quando a concentração de glicose está muito alta na corrente sanguínea, o que vai acontecer? Esse sangue, ele é circulante. Ele vai passar, então, pelo pâncreas, que é um órgão endócrino. Uma alta concentração de glicose no sangue passando pelo pâncreas, ele vai, então, estimular a liberação de um hormônio. Qual hormônio? Esse aqui, ó, a insulina. Essa insulina, ela vai se ligar ao seu receptor. Ela tem um receptor específico aqui pra ela, que é como se fosse um sistema de chave e fechadura. Então, essa insulina, ela se liga no seu receptor específico de insulina. Quando ela se liga no seu receptor, então, lembra, a insulina, ela foi liberada na corrente sanguínea devido a uma alta concentração de glicose. Essa alta concentração de glicose foi o gatilho, ou seja, foi o estímulo pro pâncreas liberar a insulina. Agora, essa insulina da corrente sanguínea, ela vai se ligar nos seus receptores. Onde que eu tenho receptor de insulina? Por exemplo, no músculo esquelético, né, que é o principal que nós estamos falando aqui. Então, ou também pode ser no fígado, né, lá no fígado também temos receptor de insulina. Insulina ligou-se ao receptor, o que que ela faz? Ela estimula essa proteína aqui, que é glute 4, chamada de glute 4. Ela está estocada aqui dentro da célula. O que que vai acontecer com esse glute 4? Ele vai ser translocado, ou seja, ele vai ser transportado. Pra onde? Vai ser transportado pra membrana da célula. Ele é transportado aqui pra membrana da célula, pra quê? Pra que esse glute 4 permita a entrada de glicose. Ele permite a entrada de glicose aqui. E essa glicose agora dentro da célula, ela tem dois caminhos. Ou ela vai ser degradada, vai ser quebrada. Um processo que nós chamamos de glicólise. Vamos ver mais à frente, na próxima aula. Ou ele vai ser estocado. Estocado como? Eu vou unir. Eu ligo uma glicose na outra. Então eu vou ligando glicoses. Quando eu ligo uma glicose na outra, ela não é mais uma glicose. Agora eu tenho um polímero, ou seja, eu tenho um amontoado de glicose. Esse polímero, ou esse amontoado de glicose, é o que está aqui. O que é isso aqui? Isso é um glicogênio. Glicogênio são glicoses uma ligada na outra. Pra quê? Pra que ela fique estocada no músculo. Ah, mas por que tem que ficar na forma de glicogênio e não de glicose? Porque senão a glicose vai ser degradada. Ela vai sofrer o processo de glicólise. Lembre-se, lise quebra. Glico da glicose. Então quebra da glicose. Então se ela ficar na forma de glicose, ela vai ser imediatamente degradada. Pra que isso não aconteça, nós vamos estocar essa glicose na forma de glicogênio. O atleta, ou uma pessoa treinada, ela tem mais glicogênio do que uma pessoa não treinada. Ou seja, ela tem maior fonte energética dentro do próprio tecido muscular. Pra que ela possa utilizar quando for realizar a atividade física. Então veja que na alimentação do carboidrato, na nossa massa, isso fez com que esse carboidrato fosse lá no nosso estômago, no sistema digestivo. Ela fosse quebrada nos seus componentes menores. Lançada então essa glicose na corrente sanguínea. A glicose, a glicemia. Agora nós temos uma hiperglicemia. Essa hiperglicemia estimulou o pâncreas, que liberou a insulina. A insulina se ligou ao seu receptor. Isso levou a uma série de respostas intracelulares. Fazendo com que o glúte 4 fosse translocado. Ou seja, fosse transportado até a membrana da célula. E aí, então, esse glúte 4 fez com que o tecido, a célula, captasse glicose. E essa glicose, se for necessário, ela vai ser degradada. Ou seja, o processo de glicólise. Ou então, ela vai sofrer o processo de glicogênese. Ou seja, vai estocar a glicose na forma de glicogênio. Ok? Então, está mostrando aqui. Novamente aqui, no estado da ausência de insulina. Eu não tenho uma captação de glicose. Quando eu tenho a insulina, que se liga aqui ao seu receptor. Vai ter uma cascata de translução de sinais. Esse glúte 4 vai ser levado até a membrana da célula. E aí, então, a glicose vai do local de maior concentração para o local de menor concentração. Imagine aqui que eu tenho uma concentração de glicose maior do que aqui fora. O que que ia acontecer? Essa glicose, ela não iria entrar. Porque eu preciso de uma diferença de concentração da glicose. Então, esse é um outro fator que faz com que eu guarde a glicose como glicogênio. Para diminuir a concentração de glicose intracelular. E aí, então, permitindo com que a glicose vá no local de maior concentração, que é o sangue, para o local de menor concentração, que é a célula. Ok? E isso está sendo mostrado aqui novamente. O receptor de insulina e tal. A glicose entrou. Assim que ela entra na célula, ela tem um caminho. Ela vai ser fosforilada. O que que é fosforilada? Ela vai ganhar um fosfato. Quem faz isso? Uma enzima chamada exokinase ou exocinase. Toda enzima sinase, ela acopla o fosfato em algum metabólito. Então, toda molécula, lembra? Toda enzima sinase, ela acopla o fosfato em um metabólito. Nesse caso aqui, ela vai... A enzima é a exokinase ou exocinase. É a mesma coisa, tá? A exocinase, ela vai pegar o fosfato e vai ligar aonde? No carbono de número 6 da glicose. Lembra que a glicose, ela tem 6 carbonos? Lembra lá do ensino médio. Qual que é a estrutura química da glicose? C6, ou seja, ela tem 6 carbonos. H12, tem 12 hidrogênios. O6, ou seja, tem 6 oxigênios. Então, pegando uma estrutura plana, se a gente olhasse ela assim, nessa direção, a gente contaria 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse carbono de número 6, é onde a exocinase pega um fosfato. Da onde que ele pega esse fosfato? Da adenosina trifosfato. Pega esse fosfato e acopla no carbono de número 6. A adenosina trifosfato já não é mais uma adenosina trifosfata, agora é uma adenosina de fosfato, porque perdeu um fosfato, né? E agora eu tenho, então, glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato, ela pode ser degradada no processo de glicólise. Lembra? Lise quebra glicose. Então, quebra da glicose. Ou ela vai ser nesse caminho aqui, ó. O caminho, pra cá vocês estão vendo, o caminho do glicogênio. Ela vai ser estocada como glicogênio, que é uma glicose ligada na outra. Por que que isso é importante? Assim que a minha glicose é captada, por que que é importante que ela seja convertida em glicose 6-fosfato? Por dois motivos. Primeiro, pra diminuir a concentração de glicose dentro da célula, fazendo com que a concentração extracelular de glicose seja maior, e aí, então, ela vai entrar na célula. Então, isso aqui a gente chama de gradiente de concentração. Ó, gradiente... O que que é um gradiente? Gradiente mostra diferença. Diferença de alguma coisa. Nesse caso, nós estamos falando de concentração. Um local tem mais, e outro local tem menos. Menos o quê? Moléculas. Nesse caso, moléculas de glicose. Então, você está falando de concentração de água. Tem vários tipos de gradiente. Nesse específico, nós estamos falando de concentração. Então, assim que a glicose é captada pela célula, ela é convertida em glicose 6-fosfato pra manter esse gradiente de concentração. Ou seja, concentração de glicose dentro da célula menor do que a concentração de glicose fora da célula. Pra isso, nós gastamos um ATP. Quem faz isso? Exocinase ou exocinase. Lembra? A enzima que tem esse nome aqui, quinase ou sinase, ela sempre fosforila uma molécula. Ou seja, coloca uma molécula de fosfato em um metabólito. E qual a outra função? Que a glicose 6-fosfato, ela não é permeável. Aliás, a membrana não é permeável à glicose 6-fosfato. Ou seja, quando ela está nessa forma, ela não consegue atravessar a membrana celular. Ela fica aprisionada dentro da célula. Então, isso é extremamente importante. Porque senão, a glicose ia ficar entrando e saindo. Entrando e saindo. Parecendo aluno. Quando a aula está chata, fica entrando e saindo da sala de aula. É a mesma coisa. Então, quando a aula é legal, você pode imaginar que você foi fosforilado. Ou seja, você não sai mais da sala de aula. Porque você está interessado. Você quer ficar ali dentro da sala. Ali é a sua célula. Você está aprisionado pelo conhecimento que está sendo despertado em você. Lembra disso. Agora, imagina que as aulas fossem todas chatas. O que ia acontecer? Ninguém ia ser fosforilado. Ia todo mundo entrar na sala e sair da sala. Entrar na sala e sair da sala. Para que isso não aconteça, temos bons professores. E aí, então, o aluno é fosforilado e ele não sai da sala. Então, são dois fatores, duas razões pelas quais a glicose precisa ser fosforilada. Então, veja aqui novamente, né? Glicose foi fosforilada pela enzima exoquinase. Aí, essa glicose... Estou falando agora... Ainda estou falando de como ela vai ser estocada na forma de glicogênio, tá? Então, mostrei o caminho de ela entrar na célula. Entrou e foi aprisionada. Foi aprisionada na forma de glicose-6-fosfato. Agora, vamos ver o processo... É mais complexo do que eu vou mostrar aqui, mas eu vou colocar de uma forma aqui que é o necessário para nós nesse momento. Vou falar aqui do processo de glicogênese. Ou seja, gênese, criação de glicogênio. Então, criação do glicogênio. Como que nós criamos, formamos o glicogênio. Então, essa glicose-6-fosfato, ela precisa ser convertida em glicose-1-fosfato. Quem faz isso? Essa enzima aqui, ó. Fosfoglicomutase. Mutase, ou seja, ela vai mudar alguma coisa. O que ela vai mudar? Vai mudar a localização do fosfato. Lembra aquele fosfato que veio aqui do ATP? Onde que ele estava? No carbono-6. Por isso que é glicose-6-fosfato. Ou seja, o fosfato no carbono-6. Essa molécula não é uma glicose-1-fosfato? O que aconteceu? Ela saiu do carbono-6 e veio para o carbono-1. Ou seja, ela mudou de local. Por isso que é mutase. Ela simplesmente pegou o fosfato do carbono-6, tirou dali e ligou esse mesmo fosfato no carbono de número 1. Simplesmente isso que ela fez. Agora, eu tenho aqui uma outra reação que eu vou acoplar uma uridina de fosfato. Aquele fosfato que estava aqui foi retirado e foi acoplado a um outro fosfato que era dessa uridina trifosfato. Então, eu tirei um fosfato daqui, tirei aquele outro fosfato que estava aqui no carbono de número 1 e esses dois carbonos juntos, esses dois fosfatos juntos, eles deram origem a um pirofosfato. Não precisa se preocupar com isso. Só estou mostrando como que isso aconteceu. Então, ele virou um pirofosfato. São dois fosfatos e foi retirado. E essa uridina trifosfato perdeu um fosfato. Então, ela agora é uma uridina de fosfato. Onde está ligada essa UDP? Aqui no carbono de número 1. Agora, eu tenho uma UDP-glicose. UDP-glicose. E aí, eu tenho agora uma glicogênio. Isso aqui é enzima também. Uma glicogênio sintase. Se ela é uma sintase, o que ela vai fazer? Ela vai sintetizar glicogênio. Qual que é a função de uma enzima sintase? Sintetizar algo. Aqui, qual que é o nome que vem antes de sintase? Glicogênio? Ela sintetiza glicogênio. Como? Ela tira esse UDP e liga essa glicose nessa glicose. E liga nessa glicose. E essa está ligada nessa. Ou seja, ela vai ramificando. Ela não tem uma estrutura planar. Ou seja, linear. Ela tem aqui. Depois eu tenho uma outra glicose que liga aqui. Eu tenho uma outra que liga aqui. como nessa figura aqui em cima. Está vendo? Isso aqui tudo é o glicogênio. Glicogênio. Para quê? Para facilitar depois a quebra. Ela sempre vai quebrar aqui. Nessas ligações aqui. Então, agora, eu tenho uma glicose ligada na outra. Mas eu precisei de todo esse processo para que eu conseguisse ligar uma glicose na outra. Agora, o que eu tenho aqui é o que a gente chama de polímero de glicose. Ou seja, uma glicose ligada na outra. E aquilo é de forma ramificada. Tá bom? E aí? Onde que eu encontro, principalmente, o nosso glicogênio? A grande parte, em termos... A grande parte, eu digo em gramas. A maior parte, no músculo esquelético. Principalmente o músculo esquelético. Cerca de 400 gramas. Ou 1.600 quilocalorias. No fígado. Cerca de 100 gramas. E na corrente sanguínea. Ou seja, no plasma. Glicose plasmática. Que a gente falou aí de glicemia. Cerca de 3 gramas apenas. Mas se eu pegar pelo tamanho do tecido. O fígado é onde eu vou encontrar a maior concentração de glicogênio. Então, por tamanho de tecido. Eu encontro mais dentro do fígado. Mas aonde que é o mais importante? Na verdade, o mais importante é a glicose plasmática. Ou seja, o mais importante é a minha glicemia. Por quê? Porque é essa glicose que é a fonte energética para o sistema nervoso central. Se eu tiver uma hipoglicemia. Ou seja, a concentração de glicose abaixo de 65 mg por decilitro. Vai faltar combustível energético para o meu sistema nervoso central. Eu vou ter uma confusão mental. Eu posso ter... Tonturas, por exemplo. E ter desmaio. E outras consequências mais. Então, por isso que a gente precisa manter a glicemia estável. Quem que é o principal responsável pela glicemia estável? Ou é através da alimentação que nós vimos. Mas principalmente, né? Na flutuação, durante o dia. É o fígado. Ou seja, o fígado ele degrada glicogênio. Para produzir glicose. E essa glicose é lançada na corrente sanguínea. Para quê? Para que a nossa glicemia fique entre 65 e 100 mg por decilitro. Essa variação entre 65 e 100 é a homeostase de glicose sanguínea. Ou seja, o equilíbrio dinâmico da glicose na corrente sanguínea. Tá bom? Então, mostrando aqui, né? Se eu tiver uma condição de jejum, o que vai acontecer? Em jejum, a glicose sanguínea baixa muito. Vou mostrar daqui, ó. De vermelho. A glicose, concentração baixa de glicose. Sempre que vocês verem esses colchetes aqui, ó. Isso significa concentração. Do quê? De glicose. Então, concentração de glicose. Aqui está escrito que ela está baixa. Glicogênio. Ele foi degradado. E aí, então, eu tenho aqui dentro do meu fígado, alta concentração de glicose. E na corrente sanguínea baixa. O meu gradiente de concentração de glicose, o que aconteceu? Ele inverteu nesse caso. Porque eu tenho mais glicose aqui dentro da célula do que fora. Célula do fígado, né? Do hepatócito. Então, o que eu vou ter aqui? Gradiente de concentração. A glicose vai do local de maior concentração, no local de menor concentração. Então, eu preciso de um gradiente de concentração. E aí, então, ele vai ser lançado na corrente sanguínea até o momento em que a minha glicemia fique dentro daquele valor de normalidade entre 65 e 100 miligramas por decilitro. Veja que lá, aquele glute 4 que eu mostrei lá atrás, ele é do músculo esquelético. Aqui nós estamos falando do fígado. No fígado é um outro tipo de glute. É o glute 2. Ele tanto capta quanto lança, né? Permite a saída de glicose. Tudo bem? Espero que vocês compreendam esse primeiro pedaço. E aí a gente vai progredir na próxima aula. Como que nós utilizamos aquele glicogênio, aquela glicose, para a síntese de energia? Qual energia? Adenosina trifosfato. Quando que eu preciso degradar aquela glicose ou aquele glicogênio dentro do músculo? Durante a atividade física. É isso que nós vamos ver na sequência.